Após a morte de um macaco por febre amarela silvestre, o governo de São Paulo investiga se mais dois macacos encontrados mortos no Parque Horto Florestal, na zona norte da capital paulista, estavam com a doença. A suspeita foi divulgada pelo secretário estadual de saúde na manhã desta segunda-feira. Legenda por Sônia Ruberti